Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, estou aqui na casa de um cliente aqui, aqui na Zona Leste, bairro Maria Luísa, gente, fui chamado aqui para avessar a escada, gente, aqui a rua aqui para usar aqui depois, não trouxe as minhas, eu vim só para arriscar aqui porque a gente foi, porque o espaço aqui era pequeno e o pedreiro aqui fez uma escada maciça muito boa, gente, só que como o espaço era pequeno, ele fez aqui, gente, ficou com vinte e quatro o espelho, aí não dá para pessoas, fica muito pesada e o rapaz andando no meu canal me achou, confiou na gente e a gente está por aqui, vamos ver se resolve, eu quero ver se eu deixo a pisada pelo menos gente, com vinte e cinco, já vai aumentar aqui, já vai aumentar aqui bastante, tem canto que está o quê? Tem canto que está com vinte a pisada, aqui tem canto que a câmera está um pouco longe, hoje, mas está com vinte a pisada, e aqui está com vinte também, só que o espelho com vinte e quatro, espelho com vinte e quatro, não sei se dá para ver daí, espelho com vinte e quatro, a escada é muito boa, maciça, a gente está, hoje aqui não está com rouba muito trabalho, gente, porque aqui eu vim só riscar para o pedreiro reformular, tá bom? Lembrando que o rapaz aqui fez uma escada muito bem feita, só não teve espaço, vou mostrar para vocês aqui, olha só, olha aí, uma escada muito boa, eu quero ver se eu faço um leque aqui, legalzinho, ó, fazer um leque aqui, vou riscar bonitinho, quero ver se eu faço um aí, uns três legais aí, vamos ver como é que fica, uma escada muito legal, que está um pouco escuro, a escada ficou forte aqui, ó, aqui tem outra viga que ele colocou aqui, ó, fez os arranques tudo direitinho, maravilha, uma escada de concreto, maciça, e o patrão não quer quebrar, gente, ele quer ver se eu dou um jeito, aqui é uma escada, gente, para uma área de lazer, olha só, a escada aqui é uma área de lazer, sabe, muito bem feita, o problema que nós temos aqui é essa viga, eu vou altear, mas talvez eu vou ter que arrancar essa viga, e eu vou fazer alguma coisa para tirar essa viga, não sei se eu faço uma viga por cima, enroscando nas lá, e vamos ver o que é que acontece, ou se eu tenho que fazer uma coluinha aqui do lado, um jeito nós temos que dar, para a escada do cliente ficar legal, porque eu não gosto de vir na casa do cliente e deixar o cliente desanimado, tá bom? Então, ainda mais que agora a minha responsabilidade aumentou ainda mais, tá bom? Como tem o conteúdo no YouTube, então eu tenho que manter aí a alegria dos meus inscritos, a satisfação deles é a minha satisfação. Aqui, olha só, a área de lazer aqui, aqui, olha só, ela sai aqui em cima, e a gente vai ter que banqueir, fazer alguma coisa aqui, primeiramente vamos calcular, fazer os cálculos, depois eu mostro para vocês em outros vídeos, tá bom? Olha só, meu irmão, então é isso, conferindo aqui o endereço onde eu estou, é Zona Leste, Parque Maria Luísa, não sei se eu falei, acho que eu falei bairro, é parque, certo? Então, gente, estamos por aqui mais uma vez, estamos aqui, hoje é 16 de dezembro de 2018, gente, a gente está por aqui, terminando aqui o ano, com mais essa dica, por aí, talvez tenha mais vídeos, lembrando que depois eu vou mostrar o vídeo aqui mostrando tudinho, gente, em 2019, os meus planos, não sei se é o de Deus, se Deus abençoar aí, for da vontade de Deus, é vir mais forte do que nunca, entendeu? Quero alcançar aí, entendeu? Quero alcançar aí muitas pessoas, e o meu propósito é montar outro canal de... Como é que é isso? Outro canal de... Por acaso, os vídeos que eu faço das minhas hortas, as minhas criações, entendeu? As minhas invenções, eu vou fazer um canal só para isso, eu vou bolar um ainda, um nome para esse canal, entendeu? Aí eu vou pôr a minha cozinha no dia que eu for fazer um churrasco, para a gente conversar no dia que eu for fazer, para não misturar muito construção com, como é que é isso? Com outras coisas, as minhas galinhas, tem gente que pede para mim, ó Zé, minha mãe pediu para você mostrar aí as suas galinhas, Zé, ela gosta muito de galinha, tem gente que gosta mais de obra, e eu tenho que gostar mais de outra coisa, então assim, para não ficar muito misturado, eu vou fazer dois canais aí, tá bom? Porque a minha intenção é ficar com vocês por muito tempo, se Deus for comigo aí, me abençoar gente, a gente atravessa o mar para passar a dica para vocês, entendeu? A gente está por aí com esse propósito, tá bom? Mas depende muito de Deus, colocando Deus na frente, Ele que vai nos ajudar a passar pelos obstáculos, tá bom? Então fica com esse vídeo aqui, entendeu? Por enquanto, para vocês, depois eu vou riscar e vou fazer outro vídeo, qual foi o resultado que eu arrumei para essa escada, ok? Então um forte abraço, fui, espero que vocês gostem do vídeo, se gostou deixa o seu like, se inscreve no canal aí para ajudar e um forte abraço, tchau, tchau, fica ligado! José Maria, que esse canal aqui, gente, estamos por aí, tá bom? O canal é para ajudar, tchau, tchau! E aí